Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal AdilsonCelular Eu estou com o Motorola G8 Play Nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês aqui como trocar o conector de carga Pessoal, é bem fácil trocar o conector de carga desse aparelho A gente vai aquecer essa tampa aqui e vai soltar aqui a tampa traseira Se você não tiver uma separadora ou soprador pra aquecer Pode utilizar um secador de cabelo, tá bom? Se não tiver o soprador aqui, nem a separadora, o secador de cabelo dá pra fazer isso daqui Só aquecer as laterais aqui, que essa tampa vai sair bem fácil Toma cuidado pra você não aquecer muito, pra não correr o risco dela derreter E danificar a tampa É só aquecer um pouco, bem pouquinho, eu estou fazendo com o soprador aqui Pra não ter que levar o celular ali na separadora e Modificar aqui a posição da minha câmera Aqui é o seguinte pessoal, o procedimento é bem fácil, vou aquecer aqui Depois de aquecer bem, ó, como é que o motor de carga tá aqui Eu vou fazer a substituição, aqui eu vou soltar a tampa Essa tampa aqui, se depois fizer aquecer ela sai fácil Que a colinha vai tá só aqui nas laterais Aquecer bem, a gente vai fazer o seguinte Eu não vou tirar tudo aqui, eu vou colocar aqui Soltar ela e deixar ela aqui pra cima aqui, ó Só deixar livre aqui essa parte aqui pra gente poder soltar aqui os parafusos da cápsula Então eu vou deixar aqui de lado aqui, não vou precisar soltar tudo Eu vou soltar só essa parte aqui Pra ficar fácil pra gente trocar o conector de carga do Motorola G8 Play Isso aí é bem fácil, pessoal Eu tirei aqui os parafusos, vou levantar a cápsula aqui, ó Essa aqui é a cápsula do alto-falante, ó Vou deixar aqui de lado Pra gente trocar aqui, eu vou desconectar, ó Flat, esse aqui flat está no plato de carregamento E aqui, vou desconectar as antenas, ó A anteninha branca, essa maior, vem aqui na frente E essa outra aqui São duas antenas, tem que conectar elas Pra trocar aqui é bem fácil, ó Já vou colocar o outro conector aqui, ó Num lugar Conectar a antena, ó Tem que conectar elas direitinho Pra o telefone não ficar sem sinal depois Sinal de chip Então aqui, ó As antenas estão conectadas tudo no seu devido lugar, ó Agora eu vou pressionar aqui E prender aqui o flat, ó Conectar ele, né Que é o flatzinho de carregamento Vamos fazer esse procedimento aqui Agora eu vou colocar a blindagem Colocou a blindagem aqui Antes de passar o parafuso Vou só colocar a blindagem aqui no lugar E já vou mostrar aqui pra vocês Se vai carregar ou não Vou pegar aqui um Um carregador aqui tipo C Já vou fazer o teste aqui pra gente ver se Antes de Passar os parafusos ali Eu vou fazer um teste aqui, ó Vamos ver se vai carregar Ó Apareceu o raio aqui Isso quer dizer que ele tá entrando corrente aqui Então tá passando, vai carregar Vou só esperar um pouco aqui Pra mim ver como é que tá aqui o carregamento Se tá legal Pronto, ó Pra mim aqui que tá carregando Eu vou desconectar aqui Vou passar os parafusos E é isso, pessoal Bem fácil, bem rápido Não tem segredo nenhum Pra trocar o conector de carga Do G8 Play Não precisa nem desmontar aqui O celular inteiro É só desmontar essa parte aqui De baixo Que a gente já consegue trocar Tirou a tampa Desconectou a parte de baixo Nem facinho aqui A gente troca Tranquilo o conector de carga Do G8 Play Eu vou fechar aqui Passar todos os parafusos Bom, pessoal Eu tô colocando o último Parafusinho aqui E já vou passar uma colinha Nessa tampa Pronto Conector de carga Trocado Pronto Coloquei o conector de carga Sem precisar Abrir nada aqui Tirar a parte de cima É bem mais rápido Fazer desse jeito aqui Importante você fazer Sempre com o celular desligado Como vocês podem ver O meu aqui tá desligado Para evitar um curto Ou um erro Dar erro na bateria Depois de não carregar Então é importante você Desligar ele totalmente Para fazer esse procedimento Ou se o celular não estiver carregando Você espera descarregar totalmente E dá para fazer o procedimento Aqui com ele desligado Às vezes quando a gente troca Aqui não desconecta a bateria Pode ocorrer dele Não carregar Então a gente às vezes Tem que desconectar a parte de cima A bateria Nesse caso aqui Com ele desligado Ficou mais fácil Para fazer o procedimento É isso Eu passei uma colinha Aqui na tampa Vou colocar a tampa Agora aqui Passar umas borrachinhas Aqui só para A tampa ficar Coladinha aqui E bem Presa No celular Não ficar depois Abrindo aqui As laterais Para ficar bem coladinho E é isso Só que essa Borrachinha aqui Só para manter ele Bem coladinho Deixar carregar agora E é isso E é isso pessoal Conector de carga Motorola G8 Para ir trocado com sucesso Gostou do tutorial Já deixa aquele like Para dar aquela força Se não for inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Todos os dias Estou passando um vídeo Aqui no canal Com conteúdos Novos Como fazer rádio Como desbloquear Trocar tela Trocar conector Trocar bateria E algumas dicas De telefone Android Para você Um abraço E até o próximo vídeo